Peruana de Cristo enfeitado e tudo, que pensa que faz champanhe em vez de xixi. É, mas também quem mandou Israel cobrar da mulher? Ela espinafrou, coitada. Chamou até de professorzinho da academia. Despeito, Júlia. Aquela mulher nunca deve ter tido competência de ter um homem feito Israel. Com aquelas pernas, aqueles músculos, aqueles bíceps. Um verdadeiro deus, Jeban. Nossa, Magalhães, eu não pensei que você tivesse parado tanto nele assim. Ah, nem vem, Júlia. Ele vai me dizer que ele não é um gato, não é um Tarzan negro. Talvez precisasse de uma produçãozinha, né? Coisa pouca, nada que eu não pudesse dar um trato rapidinho. Rosado, Magalhães, eu pensei que você estivesse jogando seu ozol em outra praia. Que praia? A do Léo. Ah, o Léo, é. Mas daí, eu tô morta? Tô cega? Coisa bonita pra se apreciar mesmo. Magalhães, eu pensei que você estivesse mais envolvida nessa nova transa. Tão envolvida, queridinha, mas tão envolvida que nós dois vamos juntos à festa hoje. Eu nunca pensei que você fosse capaz de roubar o namorado de uma amiga, sabia? Júlia, namorado de amiga minha é mulher, tá sabendo? Agora, ex-namorado é homem, um outro qualquer. E homem, essa espécie em extensão, quando aparece é melhor não marcar a touca. Porque ele só me enfeite o pivete depois de ação, tá sabendo? Não fica assim, Bernardo. Você que quis terminar com o Léo? Meu único namorado, Bela. Aquele que eu pensei que ia casar comigo, ter filhos. Uma caminhonete pra passar o fim de semana no sítio. Galinha miserável. Não é assim, hein? Como não? Você mesma me jogou na cara outro dia que o Léo não era fiel. Você já sabia, né? Todo mundo já sabia. E eu aqui, fazendo papel de palhaça. Eu só falei aquilo porque eu tava irritada. O Léo é um cara legal, ele te adora. E eu tenho certeza que ele também sonhava com um futuro pra vocês. Sonhava com uma mulherzinha pra fazer comida pra ele. Arrumar a casa, cuidar das crianças. Enquanto ele ia pra farra com as vagarões, como todos fazem. Tainá, por que que você não procura o Léo? Pra vocês conversarem, tentarem se entender. Não. Ele tá no outro. Nem bem virou as costas, foi pro braço da... Justo de uma amiga minha. Bem na minha frente, só pra me fazer sofrer mais. Não podia arranjar uma mulher em outro lugar. Tanta garota dando sopa por aí, ele tinha escolhido uma bem do meu lado. Galinha, aqueles duas miseráveis. Tainá, o Léo só procurou a Magali depois que você terminou com ele. Não duvido nada que já rolava essa zaração antes. É, não devia rolar assim. O Léo não ia ficar esperando uma virgem como eu de braços cruzados. Ele sempre soube se virar direitinho. E a Magali ia topar todas, devia estar sempre disponível pra resolver o problema dele. O que que eu faço? Valeu, gente. Acabou por hoje. Valeu. Isso aí, fã bola, gente. Tô bonita, tô bonita. Até mais. Grande aula, mestre. Isso aí, tá indo bem, tá indo bem, campeão. E aí, melhorou, né? Foi indo, gente. Tchau, tchau. Falou. Caramba, depois de uma aula como essa, que tal mergulhinho na praia? Uma prainha? Porra, maravilha. Vamos embora, Léo. Vamos pegar a praia. Vamos lá, vamos lá, prainha. Qual é, Léo? Tá curtindo uma fossa aí?